Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Vestígios de Mãe e eu sou Angélica Moreira. No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como fazer esse pão de aveia. Uma ótima opção para quem está tentando manter os hábitos mais saudáveis. E eu vou começar mostrando os ingredientes para vocês. Vou estar utilizando aí a aveia de flocos finos, mas é ideal vocês utilizarem a farinha de aveia. Vamos precisar também de um ovo, de fermento, azeite e sal. E esses são os ingredientes. E para o preparo vamos utilizar aí uma vasilha, pode ser uma vasilha pequena mesmo. E vamos começar colocando um ovo. Em seguida, vamos colocar uma colher de azeite. Uma pintada de sal, é muito a gosto, gente. Mas como é algo mais saudável, eu aconselho colocar mais pouco. E agora vamos estar colocando duas colheres de flocos de aveia. Só são duas colheres. E para o fermento, vamos utilizar uma colher de chá. Vocês viram aí a mãozinha da minha filha passando, ela estava aí junto comigo. Depois de todos os ingredientes colocados, é só misturar. No fogão, coloque a frigideira em fogo baixo. Se for antiaderente, é melhor ainda, porque vocês colocam mais pouco de azeite. Despeje a massa do nosso preparo. E tampa. Depois é só virar o lado e tampar novamente até que cozinhe por completo. E ficou pronto o nosso pão de aveia. Além de gostoso, ele fica muito bonito. E por se tratar de pão, lógico que eu corri para fazer um recheio muito gostoso. Fritei um ovos mexido e coloquei verdura com tomate e alface. E olha essa lindeza que ficou. E eu já vou pedindo para vocês deixarem o seu gostei, comentar, compartilhar e se inscrever se é novo por aqui. Me segue lá no Instagram e me acompanhe em tempo real. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!